Na atenção básica, no posto de saúde, então lá a pessoa consegue a consulta. A pessoa passa lá no clínico, o clínico identifica que a mulher precisa passar no ginecologista ou que o idoso precisa passar no geriatra. Ele dá o encaminhamento. Aí é que está a via sacra, porque em todas as unidades tem lá um departamento que chama regulação. Então o cara pega aquele pedido que o médico deu, leva para a regulação e demora meses. Demora meses para sair, para ele passar no geriatra, para passar no ginecologista. O problema é que demora meses para ele acessar, para ele ter essa consulta com o especialista. Aí depois ele volta para a regulação da UBS de novo, para poder pedir, para ele encaminhar os pedidos de procedimentos, de exames, que demora meses de novo. E depois que ele faz aquele exame, quando o resultado chega, ele tem que de novo ir na regulação pedir uma consulta de retorno. E como sair dessa via sacra? O Bônus está propondo, vai criar um programa que vai chamar Poupa Tempo da Saúde, onde o cara vai passar na sua UBS, que é a sua unidade de origem, o generalista vai indicar em qual especialista ele tem que passar, no local que ele passar no especialista. Se ele receber um pedido de um exame, de um procedimento, que precisa ser feito na tomografia, uma ressonância, um raio-x, qualquer tipo desses exames vai ter um local específico, onde ele vai fazer esses exames, esses procedimentos, mas naquele mesmo local, no dia que ele for receber o resultado daquele exame, naquele mesmo local, ele vai passar no especialista, para o especialista fazer a leitura e determinar que tipo de tratamento ele precisa. Se é um tratamento clínico ou se é um tratamento cirúrgico. Então a gente entende que com esse projeto do Guilherme Boulos, do Poupa Tempo da Saúde, nós vamos zerar a fila de espera para consultas com especialidade e para exames e procedimentos. Legenda Adriana Zanotto